Música Estamos aqui na Vila Olímpica, dentro do Parque Olímpico, localizado na parte leste da cidade de Londres, onde estão hospedadas várias delegações de vários países. Nesses apartamentos estão também brasileiros como Daniel Xavier, que é do Tiro com Arco. Daniel, como é ficar aqui nessa Vila Olímpica? Muito legal essa convivência com atletas de várias modalidades, todo dia você está conhecendo outros atletas, e atletas que você já conhecia do Brasil, só pela televisão, às vezes você está lá vendo aqueles esportes, todos os esportes diferentes, que são esportes olímpicos, e aqui você tem a oportunidade de estar todo dia vivendo, convivendo com eles, é muito legal. E vocês têm academia, se precisaram aqui para malhar, para se exercitar? Sim, sim, a gente tem academia, tem estrutura toda aqui, de alimentação, academia, médico, hospital, tudo é voltado para os atletas e com prioridade para os atletas, então assim, é uma estrutura muito boa, muito adequada de sustentação para você desenvolver seu trabalho. Agora, no dia 31 você competiu, como foi, como você avalia o seu desempenho, sendo que infelizmente não deu para passar para a próxima fase? Então, a gente teve um combate muito duro com o polonês, a gente foi até o quinto set, no meu esporte são no máximo cinco sets, e ele me ganhou no último set por um ponto, foi um esporte, coisa de esporte, a gente ganha ou perde, um tem que passar para a próxima fase. No Brasil, muitas pessoas ficavam satisfeitas com o meu rendimento, mas eu sempre vou querer mais, então assim, a gente está num trabalho legal de treinamento para 2016, e foi uma etapa que a gente passou aqui, eu aprendi muito, uma experiência muito válida aqui, de estar aqui em Londres, em 2020. Obrigada pela entrevista, Daniel. Mais informações sobre as Olimpíadas de Londres 2012 você encontra nas redes sociais da TV NBR, no YouTube, no Twitter e também no Facebook. De Londres, Daniela Almeida. Tchau, tchau.